E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trajo pra vocês um vídeo explicando sobre os alienígenas Fulblaus. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, o diretor e criador aí de BN10, faz parte da main of action, Duncan Roleal, ele revelou aí pra gente que o DNA alienígena é injetado no usuário, o que significa que ele retém a personalidade, as memórias e a consciência do portador. Ou seja, o bem quando se transforma em alienígenas, ele não altera o DNA dele, e sim o DNA alienígena é injetado, que sobrepõe o DNA que já tem ali dele, só que a parcela do DNA do bem, a parcela do DNA humano ainda permanece ali do DNA alienígena. Por isso que o bem ainda tem ali, quando se transforma ainda tem a consciência dele, a personalidade, as memórias, tá entendendo? E devido a isto, a maior parte dos alienígenas do bem, eles não são alienígenas Fulblon, com exceção do DNA Ectonurí, que é a espécie do fantasmático, e o DNA Condutóide, que é a espécie do feedback. E isso acaba meio que lascando alguns alienígenas, como por exemplo, o Aput, que é aquele deus mãe que aparece no clássico, na pessoa de Arma Poderosa, foi confirmado pelo Duncan Roleal que ele poderia sim estar no Omnitrix, só que o fato de que o DNA do bem, a parcela do DNA do bem estaria, presente nele, faria com que ele no Omnitrix não fosse imortal, entendeu? Mas eu iria tirar a imortalidade dele. E o exemplo aí mais famoso que a gente conhece, o Massa Cinzenta. A gente sabe que o Massa Cinzenta é o alienígena mais inteligente do Omnitrix, supera até a inteligência do Arthropod, que é de um nonilhão. O Massa Cinzenta é mais inteligente que isso, só que a maior fraqueza da inteligência do Massa Cinzenta é a personalidade do bem, por causa que aquele 1% ali do DNA do bem contido no Massa Cinzenta, faz com que ele não entenda o que ele mesmo fala, entendeu? Tipo, ele é mó inteligentão, só que ele não conseguiu consertar um simples ar-condicionado. E isso faz com que o Arthropod seja mais viável que o Massa Cinzenta, mesmo ele não sendo mais inteligente, por causa que é assim. O Arthropod, ele não é full-blown, ele não é um cérebro que está sendo 100% ali desenvolvido, ele tem ali a parcela do DNA do bem. Só que pelo fato de que os cérebros que estão sendo são naturalmente arrogantes, por causa que todos são assim, a personalidade dele são assim, isso faz com que instintivamente o Arthropod seja arrogante também, e ele consiga entender o que ele mesmo fala, entendeu? Ele não tem aquela confusão que o Massa Cinzenta tem, a personalidade do bem fazer com que ele não entenda o que ele mesmo fala, entendeu? O Arthropod, ele é de boa pra isso, ele poderia, vamos supor aqui, o Azimuth e o bem decidem criar o Triomitrix juntos. O bem, se ele fosse virar o Massa Cinzenta, ele ia saber ali, não, ele ia saber que o Massa Cinzenta é inteligente, né? A gente sabe disso. Inclusive, eu fiz um vídeo, eu respondi a pergunta, quem é mais inteligente, o Massa Cinzenta ou o Azimuth? Se você não viu, clica aí no card. Pronto, aí o Massa Cinzenta ia lá, ia saber das coisas, só que ele não ia entender, ele não ia entender por causa da parcela do DNA do bem. Aí talvez o Azimuth quisesse fazer sozinho e tal, ele ia ficar com raiva ali do Massa Cinzenta. Então, por isso, seria mais viável bem usar o Arthropod pra ali ajudar o Azimuth. O Azimuth, ele é da paz, ele não tem besteira com cérebro acustaciano, não. Quem tem é o Dr. Psicopos, ele tem besteira com os galvanianos por causa que ele tem inveja da inteligência do Azimuth e tal. Você sabe como é. Assim, o Arthropod se torna ali mais útil que o Massa Cinzenta. Só que se a gente imaginasse o Massa Cinzenta, ele fosse full-blown, ele fosse um galvaniano 100% desenvolvido, ele teria potencial também pra construir um Omnitrix, ele mesmo sozinho daria certo sim. Por causa que o Massa Cinzenta, o Ken, ele conseguiu desbloquear ali o controle e mexe usando o Massa Cinzenta no clássico ali e tal. Ah, eu sei. Ah, é um futuro alternativo, não é Ken, não sim. Mas a gente pode considerar que se o Massa Cinzenta pensasse em fazer isso, o Ben Prime ali, ele pensasse em fazer isso com o Massa Cinzenta, daria pra fazer. Pronto, vamos ao exemplo Prime, já que vocês só gostam que eu use coisa do Prime, do canônico. O Massa Cinzenta, juntamente com o Cabeça de Sapo, os dois galvanianos ali do Ben Prime e do Ben 23, eles conseguiram consertar ali o bug do Omnitrix, lá que o Dr. Psicobos tinha colocado, e também ele tinha ligado o modo da destruição, os dois galvanianos conseguiram consertar ali o Omnitrix de boa, tá ligado? Então, se o Massa Cinzenta fosse full-blown, dá assim pra ele construir o Omnitrix de boa. Só que a personalidade do Ben, que não entende o que ele mesmo fala, acaba atrapalhando isso. E outro exemplo de Alien, que ele tem a parcela ali, a fração do DNA do Ben, só que ele tem uma personalidade diferente, é o Rat. Por causa que os Apoplexianos são instintivamente agressivos, é por isso que o Rat é assim. Mas agora vamos falar nos full-blown em geral. O Fantasmático. O Fantasmático, no clássico, ele era full-blown justamente por causa da parcela dos Skeks, que tava ali contida no DNA do Fantasmático. Por isso que o Ben, ele se sentia estranho, se sentia mal quando virava o Fantasmático. A gente lembra, né, que no episódio Caçado, foi revelado na edição pop-up, que ali era os Skeks controlando, né? Os Skeks que tava tomando de conta do Fantasmático. E em A Última Risada, quando o Fantasmático assusta o Zomboso, o próprio Ben fala, até eu fiquei com medo, entendeu? Por causa que ele se sentia mal, ali, ele se sentia meio estranho quando virava o Fantasmático. Ele mesmo fala isso no episódio do Ataque do Fantasmático. Só que a partir do Supremacia Alienígena, isso acabou saindo. Os Skeks não tinham mais ali ligação, não tinham mais a parcela dele ali no Fantasmático. Então, ele deixou de ser um alien full-blown, a partir do Supremacia. A gente vê em um universo que o Ben não tinha nenhum problema mais de usar o Fantasmático, né? Ele virava ali de boa, porque ele descobriu ali que ele tá sob o controle, ali não tem mais nada de zizquer pra atrapalhar ali, não. Já o Feedback é o caso aí que é o contrário do Fantasmático. O Ben se sentia bem quando se transforma no Feedback. Justamente por causa que ele é um alien full-blown. Ele é um condutor de 100% desenvolvido. E isso faz com que o Ben se sinta bem, por causa que ele não fica naquela Ah, eu não sou mais aquele bem fracote, não sei o quê. Não, ele se sentia como se fosse outra pessoa, realmente. E isso meio que reflete naquele vídeo lá que eu falei que o Feedback é uma droga, tá ligado? Se você não viu clicar aí no card, faz que ele se sente bem, como se estivesse usando a droga, tá ligado? Porque assim, ele fugir dos problemas ali, se transformando no alien, ficando viciado. Ele tem toda essa relação aí. E até hoje é assim, o Ben de 16 anos, ele senta aquilo ali. Quando ele volta a se transformar no Feedback, ele fala que agora eu sei o que eu gostava tanto dele. O Feedback é demais, ele ainda sente essa sensação. Então é isso, galera. O alienígena Fublau é um alien que é 100% desenvolvido. E o Ben, ele se sente uma outra coisa, ele se sente diferente mesmo, quando se tivesse virado outra pessoa ali quando se transforma. E o Danka, sendo ali um diretor tanto da continuidade clássica quanto do Reboot, ele pode canonizar a coisa dos dois. Ou seja, no Reboot também existem os Fublau. No caso, qual é o alien que é Fublau no Reboot? O Gax. A gente sabe que o Ben no Reboot tem medo de tentáculos. Só que quando ele vira o Gax, que é um alien Lula, tem tentáculos, ele nem liga, tá ligado? E ele se sente bem, igual com o Feedback, entendeu? E faz até sentido, por causa que o Gax, ele tem aquele negócio aí, a parcela ali do Vilgax, que foi separada, que o Asmudo colocou ali no Omnitrix, e o Vilgax ficou naquela forma fracona lá. Aí depois ele foi lá, o Vilgax foi lá, encontrou com o Gax, aí recuperou a parte dele lá, que tava no Omnitrix e tal, entendeu? Então o Ben se sentia bem quando tava transformado no Gax por causa disso, que ele também é um alien Fublau. E é isso que eu queria passar pra vocês, galera. Espero que vocês tenham entendido. Era um vídeo só pra explicar sobre isso mesmo, justamente sobre isso. E deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho